Fala meu amigo, fala minha amiga, muito bom dia pra você, o dia que já começa com uma bomba realmente Uma bomba que eu tenho certeza que a maioria dos torcedores do esporte querem que aconteça Segundo o jornalista, o esporte procurou o empresário do Jean Carlos E parece que a receptividade aí do jogador com esporte é positiva E ele quer jogar no esporte, teve uma treta séria com o presidente do Náutico E eu vou estar falando pra você o que esse jornalista, o que esse comentarista, tradicional comentarista Aquele credibilidade sim aqui em Pernambuco, trouxe de informação sobre isso Vou dar a minha opinião também, é claro, sobre esses fatos Se eu acho interessante o Jean Carlos vir jogar no esporte, se eu não acho Vou estar falando tudo pra vocês aqui, vou colocar o vídeo na íntegra aqui inclusive O corte do jornalista falando sobre isso Só quero pedir pra você o seguinte, não tá inscrito aqui Clica no botão de inscrever irmão, ativa o sininho, deixa o teu like Que aqui é conteúdo todo dia e toda hora irmão Pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, live, cobertura de jogos Tudo, tudo do futebol pernambucano, futebol nacional, futebol nordestino Que você vê aqui no canal do Luna Então pra não perder nada, clica no botão de inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like Dá essa moral pro canal aqui que eu tenho certeza que você não vai se arrepender E cara, se você não fez o teu cadastro ainda na Bet Nacional, não perde tempo O link tá na descrição aqui A Bet Nacional, ela tem as melhores cotações Cara, aqui na Bet Nacional, você tem o saque mais rápido do mercado Você fez uma aposta, você ganhou, já solicita Automaticamente a grana já entra na tua conta Porque realmente é o saque mais rápido É o sistema de apostas esportivas mais rápida do mercado Realmente é a Bet Nacional Então o link tá na descrição aqui Você clica no link, faz o seguinte Faz uma apostazinha humilde, bota 3 reais 3 reais, faz um testezinho ali Pega um jogo aqui, outro lá Quando você ganhar, aí volta nos comentários aqui Me fala se não foi o saque mais rápido do mercado Bet Nacional A Bet dos Brasileiros Bora lá, meu amigo Sem muito arrodeio, tá? O que é que tá acontecendo? O mercado da bola tá aquecido novamente A temporada acabou pros times pernambucanos Não tem o que se falar mais realmente Com relação a isso, né? Então, começam agora as especulações O Náutico, ele foi rebaixado pra terceira divisão, cara Então, de fato, o Náutico vai cair drasticamente na sua folha O que se fala é que a folha do Náutico vai cair pra 400 mil reais 400 mil reais Então, automaticamente, o Jean Carlos, ele não caberia nessa folha Porque o que se fala é que o Jean Carlos, ele tem um salário Na casa dos três dígitos Então, é um cara que ele ganha muito bem no Náutico, realmente ali Só que, o que é que acontece? O problema não é nem a folha, nada disso Segundo o jornalista Rubinho Barbosa Grande Rubinho, né? Que ele é comentarista, inclusive, do programa do Roberto Nascimento Um abraço pra ele também São feras, cara São caras tradicionais aqui do nosso futebol E que tem realmente propriedade Os caras tem realmente as suas fontes Os caras tem credibilidade, sim Ele trouxe a informação de que, há um mês atrás, tá? Existiu uma conversa entre o empresário do Jean Carlos E o presidente do Náutico, né? O presidente do Náutico deixou de problema, inclusive Fizeram até carta de renúncia ontem pro presidente do Náutico Pediram a renúncia ali, sair do cargo ali E o que é que aconteceu? Nessa conversa, ele falou, segundo o Rubinho Que o principal, o principal culpado do Náutico Ter sido rebaixado pra Série C Era o Jean Carlos O Jean Carlos não gostou nada dessa história Não gostou nada dessa história E automaticamente, automaticamente Chegou uma conversa do esporte com o empresário E segundo o Rubinho O próprio jogador Jean Carlos Ele quer jogar no esporte Ele quer ir pro esporte porque ele não quer sair de Recife Eu vou deixar um corte aqui Dá uma olhadinha no corte aqui O que o Rubinho falou sobre isso Sobe ontem Sobe ontem A notícia ainda é uma notícia Que não... Na verdade Ainda vai acontecer muitas coisas Mas que O pessoal do esporte Procurou O empresário de Jean Carlos E que tem interesse Em levá-lo para o Náutico Ou para o esporte Fato é o seguinte O irresponsável do presidente do Náutico O incompetente Uns dias atrás Uns dias atrás Um mês atrás, por aí Falou para o empresário Do jogador Jean Carlos Que Jean Carlos Era o responsável Pelo rebaixamento do Náutico Isso deixou o jogador muito chateado Muito triste E muito desanimado Porque ele gosta do Náutico Ele teve momentos maravilhosos no Náutico Todo mundo sabe disso Então o empresário Não gostou também Dessa atitude do presidente E claro que começou a contar Jean Carlos tem proposta Hoje de vários clubes Mas uma coisa é certa O esporte tem interesse em Jean Carlos Jean Carlos tem interesse Em ir Porque ele gosta muito de Recife A família está muito bem Adaptada a Recife Pois bem meu amigo A treta está lançada A verdade é que o clima no Náutico Não é nada bom Não é nada bom E realmente O Jean Carlos quer sair do Náutico Há muito tempo Eu já trouxe vídeo Essa semana aqui Falando inclusive Que o CRB E o Vitória da Bahia Tem interesse na contratação Do Jean Carlos Eles querem contratar o Jean Carlos Eles entendem Que é um grande jogador Inclusive eles estão se preparando Financeiramente para isso Mas segundo o Rubinho Aqui no que ele está falando Aqui de fato Aqui Pelo que ele falou Nesse vídeo aqui O Jean Carlos Ele não quer sair de Recife Já está com a família adaptada Já está ali realmente adaptada A cidade Primeiro cara Eu acho isso aí Uma conversa fiada Jogador não tem isso não Ele não vai pagar mais A família vai Não tem para onde correr Eu acho que de fato Ele quer jogar no esporte Essa é a visão que eu tenho Não é uma informação Porque o que eu vejo É sempre o Jean Carlos Falando Que balançou a proposta Do esporte Ele sempre hábil Ele nunca negou Ele nunca negou Ali O que ele queria jogar No esporte Ele sempre falou Não sou profissional Hoje eu jogo no Náutico Mas realmente Eu acho que isso vai acontecer Não sei Se a rivalidade Pode atrapalhar Existe isso também Tem presidente Que é muito burro de futebol Esquece o negócio Em prol de uma rivalidade Que eu acho para mim Uma burrice Sem tamanho Mas a verdade gente É que essa novela Vai se estender muito Tá claro Eu nem entrei em contato Com o esporte Porque o esporte Não vai confirmar nada Agora ainda mais Em final de temporada Ele ainda tem dois jogos Muito menos o Náutico Possivelmente Vão negar isso aqui Mas eu fico com a palavra Do Rubinho É um cara de muita credibilidade Inclusive eu vou deixar O link na descrição Completo do vídeo Do Rubinho Falando sobre isso Mas eu quero ver a tua opinião Você queria um Jean Carlos No esporte Você acha que é um jogador Que poderia agregar Nesse time do esporte Eu acho que sim Eu acho que seria ali Realmente a fome Com a vontade de comer O esporte Teria um meio campista Para ser aquele Garçom Que levaria o esporte Novamente A Série A Ano que vem Porque esse ano Já deu ruim Mas deixa aqui nos comentários A tua opinião Se você queria Ou não E é claro Vou continuar atento aqui E qualquer informação Qualquer atualização Sobre isso Eu trato Talvez até durante o dia Porque essa informação Saiu agora Meio que de madrugada Para o início da manhã Então vai rolar Muita coisa Um abraço para vocês Até a próxima Tchau Tchau